Olá, eu sou o Rudi Solon e está no ar o programa Shalom Brasil. Temos uma boa notícia para quem está querendo ir para Israel. As autoridades israelenses estão planejando abrir um laboratório de testes rápidos do coronavírus dentro do aeroporto Ben Gurion. A ideia é que os estrangeiros que desejam desembarcar em Israel façam o teste quando chegarem no aeroporto e, assim, evitam a quarentena de 14 dias. Os viajantes devem esperar apenas 24 horas para o resultado e, caso negativo, podem ficar fora do isolamento e continuar a viagem. E, para quem quer sair de Israel, o teste será realizado 72 horas antes do embarque e o resultado chega pelo celular. E, caso negativo, o passageiro pode ir no aeroporto fazer um segundo teste que, se permanecer negativo, autoriza uma viagem tranquila ao destino. Fique agora com os destaques do Shalom Brasil de hoje. Receita de Pesce Gunsburg de Sushi Seller. Comunicado do vereador da cidade de São Paulo, Daniel Annenberg. A campanha do Agasalho 2020. Fique com a gente. Voltaremos daqui a pouco com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. O programa Shalom Brasil tem o apoio cultural de Jaime Imobiliária e Administradora de Bens e Condomínios, servindo com tradição, segurança e transparência no nobre bairro de Higienópolis. O Ratinho, você que é sabido, me diga para que serve a vitamina C. Ajuda a evitar gripes e resfriados, AD. AD é essencial porque ela ajuda no sistema imunológico, fortalece ossos e dentes. E se juntar a vitamina C com a D e com o zinco, aí é o Vitacom. C mais D mais zinco. Em cápsulas gelatinosas, mais fácil de engolir e de absorção mais rápida. Aprendeu? Farmaconde. A dose certa para a sua saúde. Aprende hebraico sem sair de casa. Com as aulas online da Sinagoga Renascença. Aberto todos os níveis de aprendizado. Informações pelo e-mail sinagoga.renasenca.br Em 2014, a equipe do programa Shalom Brasil visitou o maior colecionador de latas da América Latina. Vamos rever? Olhando assim, até parece que eu estou em um depósito de bebidas. Mas, na verdade, o que nós vamos conhecer hoje é uma história muito interessante. Por todas essas prateleiras, nós temos mais de 35 mil latas. E hoje, vocês vão conhecer o maior colecionador de latas da América do Sul. Mas, para chegar nele, a gente tem que abrir algumas portas repletas de latas. Tudo bom, Sr. Saúl? Tudo bom. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Então, quer dizer que o senhor é o maior colecionador de latas da América do Sul? São 35 mil, é isso mesmo? 35 mil latas diferentes. Como é que o senhor começou essa coleção? Eu comecei essa viagem, quando eu fui para a China, eu estava com um pouco de sede e tomei uma cervejinha. E eu olhei a cervejinha, era uma lata muito bonita, vermelha, com o dragão amarelo. Fiquei entusiasmado, comecei a comprar mais latinhas e fui guardando. De lá, eu fui para Bangkok, Singapura, Manila. Quando voltei para o Brasil, eu já estava com 60 latas diferentes. E aqui nós vemos nas paredes várias reportagens sobre o senhor e não só aqui do Brasil, né? De outros países também. Tem também da Nova Zelândia, tem também da Austrália, tem reportagem do Rio Grande do Sul. E como é que é feito esse catálogo que o senhor tem aqui? Como é que o senhor separa as latinhas aqui? Separo por país e por ordem de chegada. E todas elas estão numeradas. Aqui, por exemplo, são latas individuais. Aqui são latas da Itaipava. Aqui é Bavária. Aqui é Brahma. E eu vejo que o senhor está usando um colete cheio de marcas de cerveja. É costume o senhor usar isso? É, é normal entre os conselhadores de Miami, cada um usar o seu. E como é que é esse encontro com as pessoas de Miami? Nós fazemos reuniões lá em Miami, uma vez por ano, onde vem cerca de 10 mil colecionadores do mundo inteiro. Cada um tem uma mesa e cada um vai de mesa em mesa, um trocando latinha com o outro. E o senhor tem alguma história interessante de alguma lata que foi muito difícil do senhor conseguir ou alguma história inusitada? Quando eu estava passeando na praia, eu vi duas senhoras bebendo uma lata de cerveja colorida que eu nunca tinha visto. Quando elas acabaram de beber a lata, eu peguei as duas latas, eu olhei com carinho tão grande e deu tempo de ouvir uma senhora falando pra outra. Olha, o senhor tão elegante catando lata na praia. E nessa parede aqui, que latas são essas? Aqui são só latas brasileiras de todas as marcas. Aqui nós temos 2.180 latas diferentes. São latas comemorativas. Tem de outros países também, né? É, tem de outros países. Por exemplo, aqui tem lata de Israel, que é o meu xodó. E eu vejo aqui que também tem algumas latas de times. De quando que é? É da Copa do México de 70. Agora, as notícias do mundo do esporte judaico e israelense dessa semana, com o comentarista de esportes Ricardo Setion. É com muito sorriso, com um pouco de sol e muito verde que eu me junto a você, amigo e amiga deste canal de esportes do Xalão Brasil. Porque você sabe, quando a gente se vê aqui, nós sabemos que é hora de conhecermos a realidade, as novidades, as curiosidades, as notícias do mundo esportivo judaico e israelense. Mas vamos ficar com a primeira parte, porque eu vou levar você agora para Los Angeles, a cidade dos anjos, que é a segunda maior cidade dos Estados Unidos. Uma cidade impecavelmente louca por futebol. E faltava nessa cidade uma equipe feminina. Até aí você pergunta, ok, tudo está bastante claro, mas e daí? E daí que vai nascer o Angels City Football Club, ou seja, a cidade dos anjos, e é claro que com o nome da cidade, com um novo time, nós vamos ter investidores. Que fazem desse novo clube um dos mais ricos da MLS. Repito, um clube feminino de futebol para mulheres que vai ter um orçamento maior do que metade das equipes masculinas dos Estados Unidos. Tudo isso é interessante porque, de trás desse clube, está muita gente graúda. Entre eles, a tenista Serena Williams, o dono do site Reddit, um dos mais importantes dos Estados Unidos, e também uma representante nossa. Nathalie Portman, uma das maiores atrizes hoje de Hollywood. Judia, que nasceu em Jerusalém e cresceu nos Estados Unidos. Uma das mais famosas estrelas declarou seu amor pelo futebol e vai trazer 3 milhões de dólares para criar este sonho que vira realidade. Um time feminino com um toque judaico, graças a Nathalie Portman. Falando em aspectos judaicos, vamos passar para o MMA. A luta livre, marcial livre, que pertence no mais alto nível à UFC, acaba de tirar um atleta que viraria um escândalo. Tito Feuth, alemão, de 24 anos, acaba de ser expulso do MMA. Aliás, o MMA vem tendo cada vez mais atletas israelenses, que saíram do exército, treinaram bastante e conseguiram chegar até agora ao segundo nível mais importante do UFC. Já Tito Feuth, que é do primeiro nível, sai do UFC devido ao seu passado, imagine você, nazista. Chegou a informação a Dana White, dono do UFC, de que Tito Feuth simplesmente pertenceu a um grupo neonazista que defendia ideais de Hitler há 5 anos atrás. Dana White não pensou duas vezes e expulsou o rapaz, que mesmo pedindo desculpa, quase teve o seu retorno garantido, mas aí apareceu uma foto de uma tatuagem em seu braço, que era de uma banda de rock nazista. Tito Feuth sai do UFC e a justiça, a certeza de que até mesmo na luta livre, no MMA, tudo vai ser permitido, menos o nazismo. E finalmente, vamos passar para um caso que aconteceu nos Estados Unidos de antissemitismo através da comunicação. Três atletas do futebol americano, um do basquete e dois comentaristas no último mês foram pegos fazendo declarações antissemitas. Que eu não vou entrar agora porque realmente foram infelizes. O que sim me deixa feliz é de que um dos defensores que contra-atacou essa gente que falou contra judeus e contra Israel é ninguém menos do que um dos maiores ídolos da história da NBA do basquete americano. Karim Abdul-Jabbar, muçulmano americano negro, que disse claramente que ele pessoalmente não vai tolerar nenhuma declaração ou manifestação antissemita no esporte norte-americano. Está aí, histórias boas do UFC e do basquete que mostram que sim, temos quem nos apoia e quem nos defende fora da comunidade. A você, meu amigo e minha amiga, um grande abraço aqui deste paraíso, falando com você. Seja forte, se cuide. Um abraço, amiga e amiga do canal de esportes do Xalão Brasil. O embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelly, organizou uma despedida para os diplomatas israelenses que terminaram a sua missão no Brasil. Em todas as despedidas realizadas na Embaixada de Israel em Brasília, o embaixador Yossi Shelly organiza um plantio de árvores, como uma forma de homenagear e se despedir dos diplomatas que serviram à embaixada. Nós fazemos hoje uma tradição, plantar árvores para cada família que serviu mais de três anos aqui na Embaixada de Israel. Então nós temos aqui esse árvore budicaba, da família de Ande, e aqui temos um árvore que se chama acerola. Acerola, uma interessante árvore que as frutas dele estão colocadas na geza. Então, estou feliz de fazer isso com os diplomatas, uma memória, o grande trabalho que fazemos junto com o Brasil. Vamos aumentar as árvores no Brasil também. Tchau, shalom. Com as famílias reunidas, essa lembrança mostra que os diplomatas criaram raízes no Brasil. Nós nos chegamos em julio 2017 a Brasilia, a primeira decisão de nós. Eu e o Rai 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 e o Rai. E a confraternização foi finalizada com um verdadeiro churrasco brasileiro. Rabino Responde O veganismo é permitido no judaísmo. Eu não diria que é permitido, eu não usaria também que a palavra é proibida, mas eu diria que não é recomendado. O veganismo, o vegetarianismo, que é um pouco mais leve, aqueles que não comem carne, outros não comem nem ovo, nem leite, nem qualquer derivado do animal, não combina tão bem com a filosofia judaica. Porque na filosofia judaica nós acreditamos que comer não é apenas uma necessidade para viver, que o corpo precisa se alimentar, ter força, energia, tudo que se come é transformado em sangue e em células. Mas comer no judaísmo também significa elevar a matéria. Você eleva as faíscas divinas que tem no mundo, no reino vegetal, animal e mineral. Você bebe uma água, você está elevando o mineral. Você come uma salada, você está elevando o vegetal. Você come carne, você eleva o mundo animal. Ele se torna um ser humano. Esse ser humano vai fazer boas ações, vai estudar a Torá, vai fazer mitzvot, vai ajudar o próximo, vai fazer um favor para alguém. Então se está elevando a matéria e as faíscas divinas que estão espalhadas no universo. Por isso, pelo judaísmo, é importante comer carne no Shabbat. Ou no Yom Tov, beber vinho, fazer o Kidush. Em Shavuot tem que comer comidas de leite. Então o judaísmo recome, claro, tudo com moderação, não demais, nós não somos carnívoros e assim diante. Mas de vez em quando, sim. Quando um judeu trazia uma oferenda em Jerusalém para o templo, ele comia a carne, sim. Ela era grelhada, assim diante. Então o judaísmo recomenda a elevação da matéria. Vamos assistir um comunicado do vereador da cidade de São Paulo, Daniel Annenberg, sobre a inauguração do Descomplica na Capela do Socorro em São Paulo. Estamos aqui hoje, junto com o prefeito Bruno Covas, vários secretários, vereadores, para inaugurar o Descomplica da Capela do Socorro. É o oitavo Descomplica da cidade de São Paulo, cumprindo o programa de metas definido lá atrás, quando eu era secretário de Inovação e Tecnologia. Esse Descomplica tem 270 serviços e vai atender ainda mais a população da Zona Sul, o que é muito importante para melhorar o atendimento ao cidadão. Então, meta cumprida e um serviço público de muita qualidade. É grande para a população já atendida no Descomplica, aprovando o serviço que é prestado. É esse tipo de bom atendimento que a gente quer ver depois replicado para todas as reparações públicas municipais. Esse é o nosso compromisso com a cidade de São Paulo. São Paulo inteligente, humanizada e inovador. A seguir, receita de Pesce Gunsburg de Sushi Salad. O Ratinho, com o passar do tempo, você percebeu que você está mais fraco? Está por fora. Eu tomo o Vitacom Sênior, suplemento vitamínico completo e com minerais que me ajudam a ter músculos e ossos mais fortes. Mas mesmo depois dos 50 anos, Vitacom Sênior dá mais disposição para o meu dia a dia, porque tem cálcio, tem zinco e proteínas e é delicioso. Aqui tem Vitacom Sênior no copo, meu filho. Farmaconde, a dose certa para a sua saúde. Se você precisa transferir dinheiro do Brasil para Israel ou de Israel para o Brasil, fale com David Kaufman no WhatsApp internacional, mais 972-506-767-311. Você vai resolver o seu problema. O projeto Shema, do Or Avrom e a Federação Israelita do Estado de São Paulo criaram um canal de apoio emocional e acolhimento durante a pandemia do Covid-19. Com atendimentos pelo telefone 11-3660-8818. O sigilo é absoluto. Chamo agora o professor Samuel Feldberg com as notícias da política israelense da última semana. Olá, meus amigos. Eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E temos uma variedade de notícias. Comecemos pelo entorno. O Oriente Médio, apesar do coronavírus, continua pegando fogo. Israel, supostamente, tem atuado no Irã, tentando impedir o avanço do programa nuclear iraniano, que saiu do radar da maioria dos países do Ocidente, que deveriam estar fazendo, pelo menos, algum monitoramento. Várias explosões aconteceram nas instalações nucleares do Irã e se estima, por um lado, que Israel seja responsável por elas, por outro, que isso pode atrasar em até dois anos o programa nuclear iraniano. Mais perto da fronteira israelense, na Síria, houve vários ataques que mataram, inclusive um comandante do Hezbollah, que agora pensa em retaliações e levou as autoridades militares no norte de Israel a entrarem em alerta. Portanto, apesar da calma nas relações com os palestinos, não há nenhum motivo para alarme interno em Israel, mas as fronteiras estão sendo observadas com cuidado. O coronavírus tem causado consequências, tanto na sociedade quanto no governo israelense. As escolas voltaram a ser o foco, como noticiamos na semana passada, e, portanto, o governo, depois de muita discussão, decidiu que deveria haver uma limitação das atividades e, neste fim de semana, tudo estará fechado. O país praticamente deixa de funcionar na sexta-feira e volta a funcionar somente no domingo. Outro aspecto interessante dessas consequências é a disputa interna no governo em torno do orçamento que leva a um impasse que já começa a provocar ameaças de novas eleições. O país continua sem receber turistas, todos os hotéis trabalham somente com o turismo interno, continua a haver manifestações por uma demanda por ações do governo que permitam que, pelo menos, os autônomos consigam sobreviver a esse período tão difícil. vai depender da capacidade política desse governo, vai depender da capacidade orçamentária do governo e do que vai ser aprovado para os próximos dois anos. Nos vemos na próxima semana. Pesce Gunsburg vai passar agora uma receita diferente, mas muito deliciosa, uma sushi salad. Bem-vindo à minha cozinha. Hoje vamos fazer um sushi salad. Esse é um jeito que a gente encontrou de dar sushi para as crianças e até para os adultos também, sem fazer individual, que demora muito tempo. E ele apresenta como se fosse uma salada, uma coisa que a gente faz até no Macané hoje. As crianças adoram e o chapato não falta na minha casa. É uma salada que sempre acaba. Todo mundo gosta. Eu vou fazer ele de duas formas. Um, como uma salada grande, que todo mundo pode pegar. Depois eu vou te mostrar como fazer uma salada individual, que pode ser o primeiro prato do jantar. Fica muito bonito também servido assim. Então vamos começar com os ingredientes. A gente vai usar dois copos de arroz especial para sushi. Ali tem que estar escrito para sushi, senão ele não vai fazer o arroz melecado que é de sushi. Aqui tem quatro copos de água para cozinhar nosso arroz. E para temperar nosso arroz vai ter vinagre, vinagre de álcool, um quarto de um copo, três colheres de açúcar, e eu vou colocar uma colher de sal também. quando eu já vou explicar como fazer o arroz do sushi. Depois nós temos aqui pepino, cenoura e cebolinha. O pepino a gente vai coletar em palitos, também a do cenoura, e nós vamos picar a nossa cebolinha. Eu usei um salmão, que eu só coloquei limão, sal e azeite, coloquei no forno para assar uns 10, 15 minutos. Pode usar salmão cru também, se você gosta, mas eu gosto de usar ele levamente assado, e eu vou colocar ele para fazer a minha salada. E aqui tem gergelim preto, e óleo de gergelim, para temperar, e molho tare. Tudo isso nós vamos usar, e eu vou dar alguns add-ons, outras opções que você pode usar. Essa receita, não está escrito que tem que ser assim. Eu mais ou menos usei as coisas que são usadas no sushi, e colocou na salada. Mas você pode acrescentar o abacate, você pode colocar outras coisas que você gosta, e pode trocar o salmão, assado por salmão cru, que fica muito bom também. Dois copos de arroz, que eu vou colocar, e quatro copos de água, que eu vou colocar, e eu vou fechar. Não precisa temperar ainda, o tempero vai depois, tá? E agora é só ligar a máquina, e tranquilo. Deixa ele ir cozinhando devagarzinho. Se for na panela, você deixa, faça o arroz também, que nem eu fiz. Coloca o arroz, coloca água, tampa, e deixa cozinhar. Agora, eu vou fazer o tempero. Agora eu vou esquentar o tempero, aqui, que é o vinagre, açúcar e sal. Não pode deixar ele ferver, mas a gente vai esquentar ele, só para derreter os granulados de açúcar. E de sal, assim que ele está derretido, desliga, e nós colocamos em cima do nosso arroz, que estiver pronto, na hora que estiver pronto. E misture ele lá dentro. Se for na panela, a mesma coisa. Assim que o arroz estiver pronto, você pega esse tempero, joga esse caldo em cima, e pronto. Você pode misturar, e deixar ele respirar, para fazer a salada. Acende o fogo, eu vou colocar agora, o vinagre de álcool, pode-se usar saquê também, mas o vinagre funciona bem. Açúcar, e eu vou pegar, uns dois pintados de sal. E eu vou misturar, até derreter esses granulados. Quando está derretido, desliga, não deixa o vinagre ferver não. Você vai sentir com colher, se você sentir alguns granulados, deixa um pouquinho mais. Mas assim que está, transparente assim, não tem mais granulados, já está boa. E eu vou desligar. Quando o arroz estiver pronto, vou jogar em cima. A gente vai cortar o pepino, e a cenoura em palitinhos. Quando você vai usar o pepino, usa o pepino japonês, e a razão é, porque ele tem menos sementes, eu não vou usar as sementes, eu vou fatiar por volta, para só usar, a parte que está sem sementes, na salada. Eu não desgasto o pepino, eu lavo ele bem, com sabão, tá? E eu uso assim. Então eu vou fazer, você pode ver assim. Até quando chega aqui, nas sementes, a gente para. E vai fazendo, só em volta. essa parte que é dos sementes, eu não vou usar. Eu vou ficar com os palitinhos, aqui. Já está descascada a cenoura, vou fazer a mesma coisa. vou mostrar, olha, eu não vou usar a parte branca, das cebolinhas, eu vou usar a parte verde. E eu vou cortar as pastinhas. aqui eu tenho salmão, eu peguei sem pele, temperei com sal, sal, limão, meio limão, e um pouco de azeite, até por uns 15 minutos. Eu vou agora, só focar ele assim, com garfo. Quebrar ele. Como eu expliquei antes, pode usar salmão cru, e aí, o que você tem que fazer, é só picar, o seu salmão. Pode temperar o salmão, se você usa cru, com limão, com sal. Eu quero que ele fique flocado, eu não quero que ele fique esparrelado, nem em café. O arroz está pronto, e eu vou jogar o caldo, por cima do arroz. E agora, você mistura o arroz, e deixa ele respirar, tá? Eu vou mostrar para vocês, como fazer individual, um sushi salad, que fica muito chique, bonito. Um prato elegante, para começar, um jantar, um almoço, tá? Eu tenho, é como se fosse um cilindro, grande. Se você não tem isso, essa aqui, bem especial, para enfeitar com comida. Mas se você não tem isso, pode pegar uma lata, e abrir dos dois lados, para você poder, fazer esse, como se fosse um torre. Então, vou colocar isso, e eu vou colocar as coisas, de baixo, para cima. Quando a gente mexe, no sushi, é bom usar luva, e molhar. Se você vai estar usando a mão, então usa a mão, mas tem que estar sempre molhado, senão, o arroz, ele é muito melequenta, e ele gruda. Então, você pega com a mão molhada, e coloca a primeira camada. Essa aqui, é bom, porque ele aperta, e deixa as camadas, todas, retas. Tá? Então, aqui eu tenho a minha primeira camada, de arroz. Para temperar, eu vou colocar, só um pouquinho, de tarefa, aqui em cima. Com o espalho de chocolate. Tá? Por cima, eu vou pegar, um pouco de salmão. Eu aperto muito o salmão, para ficar bonitinho. E agora, eu vou colocar, as verduras. Vou fazer, uma camadinha de cenoura, de pepino, desculpa. Por cima, eu vou colocar cenoura. A gente aperta, assim, e levanta. que tem no torre. Assim que tiver no torre, eu vou agora, temperar, com um pouco de, óleo de gergelim. Bota a cebolinha verde. Da charme. Eu vou colocar, gergelim por cima. Também, eu deixo cair, que o prato fica bonitinho. e por cima, a gente termina, com o molho da areia. Se você gosta de crunch, você pode pegar, um pouquinho de, esse palito de, batata palha. Pode usar, tem agora, de batata doce, de amendoim, pode usar o que quiser, mas eu coloco, só um pouquinho por cima, que dá aquele crunch, e um aspecto bonito. E essa pode ser, você faz individual, para cada prato. Eu vou fazer agora, a mesma coisa, mas um, um prato grande, eu gosto de fazer assim, quando eu tenho buffet, e eu coloco várias saladas, e essa vai ser uma. Então, a mesma coisa, você vai moldar, a sua mão, para pegar o arroz, e você vai fazer ele, moldando ele, com a sua mão mesmo. A gente vai colocando, e moldando. A gente vê que o arroz, está bem melequento, então, quase uma massinha, você pode moldar ele, como você quiser. Se usar um prato, redonda, pode fazer ele redonda. Agora eu gosto de temperar o arroz, com um pouquinho de molho também. Precisa exagerar, que vai ter mais por cima. Próxima etapa, vai ser o salão. Vou colocar o pepino agora, nossa, que estava gelado. Agora eu vou colocar a cenoura. A cenoura é gostosa, porque ele dá também no crunch, não é muito japonês. Outra coisa legal, que eu não tinha em casa, que eu não coloquei, é o endamame. Pode colocar endamame por cima, que dá um cor bonito, e também típico japonês, assim, É o óleo de gergelim. O óleo de gergelim, quando você compra, tenta comprar aquela emporrada. Ele dá um outro sabor. O sabor é mais acentuado, de gergelim. gergelim e cebolinha verde. De novo, molho o taré, aqui eu tento fazer bonita, e bem generosa. E agora vai os toppings, que aqui eu vou usar, gergelim preto. e eu vou colocar o crunch, que vai por cima. Ok, então esse é o nosso prato do sushi salad, que você pode fazer ela, ou como grande, ou menor. Pode ser uma coisa só da família, que é mais fácil que fazer sushi, mas é quase sushi, né? As crianças ficam felizes. Ou você pode fazer ela, até para uma festa elegante, para ser o prato de aventura. Ele é colorido, leve, gostoso. Obrigada por assistir, e não esquece, que essa receita, se encontra no livro do Shabbat, de receitas, na página 111. Tchau, tchau. A seguir, ponto. O programa Shalom Brasil, tem o apoio cultural de, Jaime Imobiliária, e Administradora de Bens e Condomínios, servindo com tradição, segurança e transparência, no nobre bairro de Higienópolis. Saúde da Farmaconde, é coisa séria. Agora eu vou falar do Vita Confitos, por vitamínico completo, que ajuda a fortalecer, o sistema imunológico. Vita Confitos, também é rico em ômega 3, então tem ação anti-inflamatória, e ajuda a evitar, os males do coração. E você pode confiar, o Vita Confitos, tem o selo MEG3, o certificado internacional, da qualidade do ômega 3, que está aqui. Vita Confitos, você só encontra, lá na Farmaconde. A dose certa, para a sua saúde. Comunicado, Hevra Kadisha, sobre a pandemia. Diante da pandemia, do novo coronavírus, a Hevra Kadisha de São Paulo adotou medidas temporárias no intuito de prevenir a disseminação da Covid-19 e cumprir as determinações das autoridades governamentais. Fique atento. Os cemitérios israelitas estão fechados para visitação por tempo indeterminado. Os sepultamentos estão sendo realizados com número limitado de participantes a 10 pessoas, conforme orientação do Serviço Funerário Municipal. A portaria dos Campos Santos está orientada a fazer o rígido controle de acesso. Como medida sanitária, foi suspensa a distribuição de equipar. Cada visitante deverá levar a sua própria, ou caso não tenha, vestir um chapéu ou boné para acompanhar o enterro. Os serviços de atendimento para a venda de reservas, quitação definitiva e segunda via de boletos estão sendo realizados remotamente por funcionários em home office, assim como as funções administrativas e financeiras, em horário comercial, pelo e-mail faleconosco arrobra revrakadisha.org.br. As equipes de portaria e vigilância dos cemitérios, bem como os serviços de manutenção de áreas verdes e limpeza, estão mantidos para preservar a segurança, o paisagismo e a higiene dos campos santos. Além do site revrakadisha.org.br, o perfil arroba revrakadisha.org.br no Facebook traz conteúdo atualizado e do interesse da comunidade. Em caso de falecimento na família, entrar em contato pelo número 11 9 9155 3550 ou 11 33 29 70 70 opção 1, que operam normalmente 24 horas por dia. Revrakadisha mantendo acesa a chama da comunidade. O dia 9 de Av, Tisha B'Av, é considerado um dia de luto no calendário judaico, marcado pela data da destruição dos dois templos sagrados, além de várias tragédias e adversidades ao longo da história. de acordo com o Mishnath, cinco fatores históricos calamitosos ocorreram nesse dia. O decreto divino ao povo hebreu de ficar no deserto por 40 anos na saída do Egito, antes de entrar na terra de Israel, devido ao pecado dos espiões. A destruição do primeiro templo, a destruição do segundo templo, a destruição da cidade de Beitar durante a revolta de Barcová. O Império Romano arou todo o monte do templo, destruído todo o vestígio que poderia ser identificado do templo. Outras calamidades na história judaica também tiveram lugar no Tisha B'Av, incluindo o edito rei do Eduardo I, que forçava os judeus a deixar a Inglaterra em 1290, e o decreto de Al-Hambrá, o edito de expulsão dos judeus da Espanha pelo rei católico Fernando de Aragão e Isabel de Castelar em 1492. Não comemos ou bebemos desde o pôr do sol do dia 8 de Av até o anoitecer do dia 9. Além do jejum, existem algumas proibições rabínicas, leis, costumes para o dia. Além destas proibições, os judeus costumam não estudar trechos alegres da Torá, não cumprimentar conhecidos e evitar trabalhos ou qualquer assunto que possa desviar a atenção do luto pela destruição. Costuma-se também sentar-se no chão ou em assentos baixos, como os enlutados, ler os livros de lamentações, assim como histórias e poesias de lamentações compostas em várias épocas, de desgraça durante o exílio judaico. assim como choramos pela destruição de Jerusalém, que possamos em breve alegrar-nos com a reconstrução, com a vinda de Mashiach. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A seguir, Campanha do Agasalho 2020. Amém. 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 bastante grande também vira e mexe tem promoção a gente tem que aproveitar as promoções principalmente nessa época maluca que a gente está vivendo há um detalhe aqui todas as carnes são casher não entra porco não entra linguiça não entra camarão somente o que a cachrut permite nós temos uma outra rede de supermercados é que são russos e lá a gente encontra tudo que não não é permitido na cachruta aqui os garinim também que todo mundo gosta muito tem uma variedade bem grande os famosos sucariot são péssimos para os dentes mas as crianças amam muitos tipos de azeitonas maravilhosas temperos aqui tem muita coisa pra quem faz conditura pra quem faz bolos doces enfim muitos sorvetes essa marca é muito boa é daqui bom também tem sabores gostosos tem a cremeria da nestlé que também tem sabores bons como vocês veem aqui ninguém passa fome muitos tipos de tomatinhos cereja de várias cores todos muito gostosos salada é uma coisa que o israelense come muito todos os dias aqui é um dos países mais veganos do mundo olha só pimentões de todas as cores muito bonitos aqui também um monte de tipos de iogurtes danones de tudo quanto a gosto queijos milhões de queijos aqui o famoso choco é uma paixão nacional também eu pessoalmente amo de paixão é esse aqui é tipo nosso todinho do brasil e os sucos engarrafados que também são muito bons suco de romã laranja com limão só limão só laranja muitos temperos e agora vamos ao pagamento que pode ser aqui no caixa e pode ser ali também que tem agora um sensor eletrônico que você lê o código de barra passa por uma balança e eles calculam o peso do carrinho inteiro e aí a pessoa paga ainda gosto do método tradicional de pagamento se você quer entrar em contato comigo me procura pela mídia digital youtube facebook instagram pelo meu blog uma brasileira em israel ou pelos meus e-mails cheila ponto bom ponto 12 arroba gmail.com ou cheila arroba mara o traço tours ponto com até a próxima se deus quiser as principais notícias do mundo judaico nessa última semana com fernando lotenberg presidente da conib caros amigos no final de junho a conib realizou uma reunião com a nova ministra de assuntos estratégicos de israel senhora orit farkash a corren a ministra apresentou as linhas do que pretende fazer à frente do ministério alguns projetos especiais e as interações com a comunidade judaica brasileira dei a ela explicações a respeito da história da nossa comunidade o seu modus operandi e os nossos principais desafios na verdade já existe uma parceria entre o ministério e a conib em questões relacionadas ao combate ao antissemitismo a atuação do bds no brasil e o apoio a ações comunitárias mencionamos alguns projetos em especial o trabalho acadêmico com a fundação jutúlio varga no combate ao discurso do ódio e outras atividades da conib também abordamos questões relacionadas de momento com o combate a covid-19 especialmente em que medida o ministério por ela comandado pode atuar no apoio a necessidades objetivas da comunidade judaica brasileira neste momento difícil e crítico a reunião contou também com a presença da equipe de profissionais que já atuavam no ministério e também da equipe da conib como sergio napchan e o novo diretor-geral do ministério senhor ronem manelis é por meio da interação com órgãos como ministério para assuntos estratégicos que pretendemos intensificar as nossas atividades de relacionamento com o governo que recentemente tomou posse em israel não foi a pandemia que impediu a federação israelita do estado de são paulo de organizar a tradicional campanha do agasalho a vigésima edição foi diferente e ocorreu em duas frentes por meio de doações online e através de um drive-thru solidário vamos ver como foi o encerramento dessa ação a pastoral do povo tem um trabalho diário com arrecadações e doações para moradores em estado de rua os mil cobertores arrecadados foram entregues pessoalmente na pastoral do povo no bairro da luz o local foi especialmente escolhido pela fizesp com a ajuda de muita gente nós conseguimos comprar mil cobertores e optamos por doar a linda obra do padre julio lancelote a pastoral do povo nós vimos uma postagem dele onde ele abrigou uma pessoa da comunidade judaica um israelense de equipar que estava em situação de rua e que veio bater a porta do padre julio padre julio colocou num albergue e aí as nossas instituições o teniado e a unibis foram atender a esse esse jovem então nada mais justo ele abrigou ele acolheu esse membro da comunidade judaica esse israelense e para nós é motivo de gratidão então nos sentimos ainda mais impelidos a ajudar o padre julio nessa obra os jovens da fizesp se engajaram na arrecadação historicamente é assinuado que tocam a campanha do agasalho que acontece em genópolis recolhendo roupas dos prédios e nesse ano por conta da pandemia a gente teve que adaptar a campanha mas foi uma vontade dos jovens fazê-la acontecer de algum jeito que continuasse ajudando a população que precisa agora que chega o frio ana maria acompanha diariamente as entregas e recebimentos de doações e sabe a importância de cada ajuda é uma grande alegria até porque nessa pandemia muitos não tem onde ficar então e não ficar nos albergues também não é o 100% ideal né porque nos albergues são espaços fechados onde eles ficam aglomerados muita gente então eles mesmos dizem pra mim que é mais seguro ficar na calçada neste momento do que no abrigo e o frio chega e o frio chega de uma forma muito cruel então eu estava apenas com esses cobertores na casa são os últimos que eu tenho e esta noite eu já ficaria sem cobertor porque começou a escurecer a noite chega eles começam a vir no portão pedir um cobertor para dormir então é muito importante ter um cobertor eu sei que todo mundo diz a eles não devem ir para os abrigos nós não temos na cidade de são paulo vaga para todos os moradores de rua da cidade não tem eu até acho se um dia todos os moradores de rua da cidade de são paulo decidisse ir para os abrigos e a eclodir o sistema de atendimento porque não tem vaga e o cobertor é apenas uma forma de amenizar o sofrimento de quem está nas ruas da cidade de são paulo em poucos minutos já tinham moradores de rua esperando pelos cobertores as pessoas que vêm do ano e do hoje cobertor para para mim e para mais e mais pessoas que vão vir buscar aqui na casa de oração para nós vai ser o que vai ser por uma coisa mais preciosa de mais necessidade que nós todo mundo que está na rua se encontra porque aqui não tem parede nós está no tempo e o vento gelado nos congela para mim é um esconder do frio tá fez frio essa noite nós passamos com frio não só essa noite as outras outras também então só tem um cobertor você entendeu então pra gente é é uma benção né espero que quem doou para a gente não desista nunca da gente também né e sem ver nos ajudando o programa de hoje terminou mas você pode acompanhar todas as nossas matérias em nossas redes sociais e e também pelo site www.shalombrasil.com.br e hoje nós terminamos o programa com a música amém com a cantora Liora no festival Eurovision de 1995 se possível fique em casa e até a próxima semana um abraço e show you on Brazil Amém. 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 Amém.